Olá, amigos do canal Eliane Artes, estamos aqui para compartilhar com você de duas dicas muito especiais, muito legais, neste vídeo, onde estaremos fazendo esse chocalho, desse ursinho, nessa fraldinha sem barrinha, mais uma vez, uma dica para você como trabalhar nesta fralda sem barra, e no outro paninho será como fazer uma pipa colorida. Então, vou passar para vocês, neste vídeo, duas dicas de como trabalhar esses dois objetos. Vamos aqui preencher com erva doce, essa parte do chocalho, que o ursinho está segurando. Vamos trabalhar com erva doce, para fazer o preenchimento, e o verde pistache, para estarmos fazendo a sombra. Estou usando tintas da Acrilex, e o pincel Condor 421, número 4, para fazer esse preenchimento. Vou carregar o meu pincel com um pouquinho de tinta no canto, e vou suavizar esse verde pistache ao erva doce. Carrego mais uma vez o meu pincel, e venho do outro lado, fazendo uma sombra. Vou carregar o meu pincel novamente com erva doce, e preencher essa parte inferior do chocalho. É uma dica para você enriquecer os seus conhecimentos na maneira de trabalhar nessa fralda sem barrinha, e também, tirando as suas dúvidas de como preencher um chocalho. Assim que as pinturas estiverem prontas, vou disponibilizar no Facebook o risco e a foto do trabalho pronto. Vou esfumaçando o verde pistache, com a tinta sempre no cantinho do pincel, para te facilitar, depositar a tinta no tecido, certo? Vou fazer uma pequena iluminação com o branco, vou depositando a tinta, aonde eu quero um pouco de luz nesse chocalho. Na parte inferior, será neste cantinho aqui. Para fazer essa faixa do meio aqui, eu vou preencher com vermelho vivo, gosto das cores bem alegres, para fazer esses tipos de objeto, para preencher esses tipos de objeto, como chocalho, pipa, bola, né? Bem colorido. Fica muito alegre. Preencho todo o espaço dessa faixa do chocalho, com vermelho vivo. Combina muito bem a cor vermelho vivo com as tonalidades de verde e do azul que eu coloquei na calcinha, do ursinho, na fraldinha. Eu fiz com, preenchi com o azul caribe, fiz uma iluminação, as marcações de luz com o branco e profundidade com o azul marinho, tá? São as cores que eu escolhi. Aqui vou colocar o púrpura para fazer uma sombra. O púrpura para fazer uma sombra nas laterais dessa faixa, certo? Colocando um pouco de sombra nas laterais da faixa. Vou iluminar com um pouquinho de branco, não muito para não mudar a tonalidade do vermelho, é apenas uma pequena iluminação, ok? Essa parte do chocalho, onde o ursinho está segurando, vou preencher de branco. Vou preencher de branco, é um coraçãozinho, né? Ó, não quero vermelho, por isso eu preenchi com um tom de azul mais escuro, para estar colocando o branco como base da pintura, certo? Vou vir com um pouquinho de cinza claro e quero escurecer, na verdade, de um lado só. Vou acentuando a luz de branco, que vai ficar deste lado, e vou ainda aprofundar um pouquinho mais com o cinza. Olha, outra cor maravilhosa da Acrylex. O importante dessa trama, minhas amigas, meus amigos, é preencher bem preenchido para não ficar ralo, porque já é comum a tinta, né, expandir. Eu uso um tecido por debaixo das fraldinhas, para deixar a minha pintura mais suave, tá? Faça isso também, uma experiência muito boa. Aqui tem o pegadorzinho, que eu vou colocar com o rústico. Vou contornar com o rústico, usando o pincel 422 da Condor. 0, 0, 0, 0. Apenas um contorno simples para estar fechando aqui o nosso desenho, tá? Nesse ursinho, era apenas o chocalho a minha dica para você neste vídeo. Agora, vamos para a próxima dica, que é a pipa deste ursinho, onde trabalhei com uma cor bem linda na roupinha, no macacãozinho dele, que foi o rosa antigo, com vermelho profundo e luz de palha. Então, vamos aqui. Eu gosto da pipa bem colorida. Vou usar o verde erva-doce, para preencher um dos lados da pipa. Bastante tinta no pincel, amigas. Aqui tem um barulhinho do ventilador, porque ainda está um pouco calor e a gente tem que estar com o nosso ventiladorzinho ligado, né? Ó, com o verde pistache, eu venho suavizando essa parte da pipa. Vou iluminar com um pouco de branco, aqui, na lateral, certo? Um outro lado, este lado aqui, eu vou colocar o azul bebê. Vou abrir aqui nas tintas. Vou preencher com o azul bebê, deste lado. Vai ser a cor de base, para receber o azul cobalto. Gosto muito de usar estes dois tons em uma das partes da pipa, para ficar bem colorida, certo? Ó, venho com o azul cobalto aqui no cantinho. Não, muito, porque eu só quero apenas fazer uma sombra no azul bebê, ok? Ó, desta forma. Muito obrigada a você que está nos acompanhando nesses primeiros dias do ano de 2020, com vários vídeos, todos os dias. Aproveitando as férias, vou tentar postar um vídeo a cada dia, para estarmos, assim, aproveitando os nossos dias de folga do trabalho. Vamos preencher a próxima faixinha com o vermelho. Quando eu troquei o pincel, eu troquei o pincel, porque são partes maiores, eu posso colocar a minha tinta com um pincel de numeração maior. Então, eu peguei o seis, também da série 421 da Condor. E venho preenchendo com o vermelho vivo, certo? Não deixe de nos ajudar, curtindo os nossos vídeos. Abaixo aí do vídeo, vamos dar um joinha para nós, para estar ajudando o nosso canal a crescer. Muitas amigas necessitando de orientações básicas, simples, para iniciantes, uma maneira simples de executar o trabalho. É a maneira que eu procuro ensinar para as iniciantes. Então, esteja aí nos ajudando, curtindo os nossos vídeos, compartilhando sempre que puder. Assim, nosso canal estará alcançando o maior número de pessoas. Tá bom? Peço com carinho a você para nos ajudar. Vou fazer aqui a sombra com um pouquinho de púrpura. E vou apenas fazer uns batidinhos com branco, para depositar aqui uma iluminação, certo? Nessa outra parte aqui, eu gosto muito de uma cor que fique mais alegre e aberta. Então, eu vou colocar o amarelo ouro com o laranja. Vamos aqui achar o laranja. Gosto muito de colocar o amarelo ouro e o laranja. Vou estar procurando aqui em meio a muitas tinhas. Achei! Vamos colocar bem alegre essa parte, que vai deixar a nossa pipa com a tonalidade linda. Vamos preencher com o amarelo. Estou com o mesmo pincel. Vejo que eu tenho condições de trabalhar nesse espaço com o pincel número 6. É só termos cuidado para não aumentar o nosso trabalho, além do risco. É o cuidado que todos nós temos que ter. Aqui também vem um pouco mais com atenção, porque a mãozinha dele já está com acabamento. Já está todo contornado o nosso desenho. Preencho com bastante tinta. Não perca esses puninhos que sobram sem a barrinha. Se você quiser fazer desenhos maiores, em fralda inteira, sem barrinha, é só você acrescentar na Xerox o risco. Estará lá no nosso Facebook, Eliane Guimarães Barcelos Moreira. Para que você possa estar executando esse trabalho, treinando, né? Todos os dias é um treinamento diário, é um crescimento para você na área da pintura. Todos os dias um pouquinho. E em breve você estará com uma bagagem enorme de dicas de pintura. De como executar o seu trabalho. Mesma coisa eu fiz aqui, com as batidinhas de branco, para iluminar a nossa pipa. Vou fazer o contorno, mostrar para vocês como que eu faço o contorno da pipa. Eu subo um pouquinho mais ali, como se fosse a madeirinha, né? Da pipa. Faço um contorno fininho. Sua tinta precisa estar diluída, tá? Eu estou fazendo com o rústico. O contorno da pipa. Ó, aqui também nós podemos deixar um alongamento da madeirinha, né? Da armação da pipa, né? E vou fazendo assim. Aqui, uma pequena linha, ó, que sai de uma paleta até a outra. E aonde vai sair a linha que está na mãozinha dele, segurando, tá? Posso fazer uma pequena iluminação com o branco nessa linha. Pouca. Aqui, para simbolizar a rabiola, assim que nós falamos, né? Eu gosto de fazer as mesmas cores que eu trabalhei na pipa. Fazendo assim, ó. Às vezes, faço lacinho. Faço até mais de um, de uma cor. Mas a gente que vimos os nossos filhos crescerem com pipa, a gente sabe que são várias fitinhas que eles amarravam, né? Em suas pipas. Quem foi, quem é mãe de menino, entende bem isso. Apesar que eu, quando pequena, brinquei muito de soltar pipa no quintal da minha casa, onde eu cresci. Muito gostoso ver a pipa, né? Voando. Lá no alto. Então, são várias fitinhas que a gente amarrava na rabiola. Então, a gente pode colocar. Eu gosto colorido. As cores que eu usei para fazer a pipa. É a que eu gosto de colocar a rabiola. Mas você pode ficar à vontade de fazer outro acabamento. Se desejar, não é? Mais uma vez, obrigado por você estar acompanhando a nossa dica de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por você já fazer parte dele, ok? Que Deus esteja abençoando rica e abundantemente a sua vida e a vida da sua família. Essas foram duas dicas legais que eu achei importante passar para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Beijos. E não esqueça de curtir os nossos vídeos e ativar o sininho para que você seja notificado sempre que postarmos vídeo no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.